Não quero guerra, não quero é paz A violência você vê que está demais Não quero guerra, eu quero paz A violência você vê que está demais Eu não gosto de tema nem de briga Discutir nem brigar não tem futuro Nesse mundo andoando só procuro Arranjar qualquer coisa pra barriga Sou capaz de dizer que há intriga Nem pra um nem pra outro não convém É melhor procurar fazer o bem Pra Jesus nos olhar com seu sorriso Violência só causa prejuízo Quem souber nunca briga com ninguém Não quero guerra, eu quero paz A violência... Não quero guerra, eu quero paz A violência você vê que está demais No problema de briga eu sou ativo Não pretendo saber nem da notícia Quero ver a saudade da polícia Me levar pra cadeia sem motivo Eu não roubo e nem mato quem tá vivo Cada um pode ser assim também Nunca quis dar razão a quem não tem Porque ser desumano eu não preciso Violência só causa prejuízo Quem souber nunca briga com ninguém Violência só causa prejuízo Quem souber nunca briga com ninguém Não quero guerra, eu quero paz A violência você vê que está demais Não quero guerra, eu quero paz A violência você vê que está demais Se alguém resolver dar-me um bufete Eu não vou me amar pra dar-lhe um soco Eu não sou valentão e nem sou louco Pra dar-lhe um e apanhar de seis ou sete Nem também vou puxar um canivete Pra matar nem furar que não convém É melhor dar as costas e puxar sem E dizer que eu me livre, eu tenho juízo Violência só causa prejuízo Quem souber nunca briga com ninguém Violência só causa prejuízo Quem souber nunca briga com ninguém Não quero guerra, eu quero paz A violência você vê que está demais